Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kaique Arafat, apresentador e estagiário aqui do Imobiliário Baiti. Hoje eu estou trazendo uma oportunidade para vocês. Um lote rural de 18 mil metros quadrados. Uma oportunidade muito bacana. O lote fica a 1,8 km da Prainha da Lemur. Ele fica aqui no município de Siqueira Campos, norte do estado do Paraná. O município de Siqueira Campos tem um polo turístico, como eu falei, palneário da Lemur. E a maior fábrica de motopeças da América Latina, a Protorque. Para quem não conhece, é uma fábrica grande que emprega mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Aqui em Siqueira Campos tem a Represa de Chavantes, aqui na Lemur. A Represa de Chavantes é uma represa que tem 90 espécies de peixes, para quem gosta de pesca. Dentre eles tem o Tuponaré, a Curvina, o Piau, dentre outros como o Oscar, também que é um peixe muito valorizado. A 9 km fica Salto do Itararé, que é a divisa com o estado de São Paulo. Então você não fica muito longe de São Paulo. Quer saber um pouquinho mais? Fica no vídeo até o final. Acompanhe. Eu sou o Kaique Arafate, num vídeo exclusivo da Imobiliária e Baidinha. Pessoal, eu estou aqui na frente dessa propriedade. Ela é um lote de 18 mil metros quadrados. Ela é uma tela em branco, aqui para vocês construírem ou fazerem uma plantação. Uma oportunidade muito legal, muito bacana. Essa aqui é a entrada dela, é por aqui que vocês entram. O acesso dela, principal. Aqui não é nada. Parece ser uma divisa, mas o terreno continua para a parte de baixo. Esse caminho aqui é o caminho que vai para Lemô. Daqui onde eu estou, no Trevo da Lemô, dá mais ou menos uns mil metros, um quilômetro. E é toda de estrada de terra, mas é uma estrada boa. Foi recapeada há pouco tempo. Do Trevo da Lemô até a Prainha, fica uns 800 metros. Do Trevo até a Prainha. Esse caminho aqui da direita, ele já é o caminho de Salto do Itararé. Aqui já é a parte do vizinho. Esse é o caminho que vai para Salto do Itararé. Daqui lá dá mais ou menos uns seis, sete quilômetros. De estrada de terra também, mas é uma estrada boa. Foi feita recentemente, foi recapeada recentemente. Vou dar uma andada com vocês aqui no terreno, para vocês verem as dimensões dele. Está aqui meu pai, guia turístico, Arafat. Vai andar junto com a gente aqui também. Vamos lá. O tempo deu aquela mudança e acabou trazendo roquidão aqui para a gente. Essa parte aqui, pode ver que ela antigamente estava... Antigamente não, mas uma semana passada, duas, três semanas, estava sendo plantado milho. Aí o proprietário, ele tirou o milho. Quando o milho, ele fica e fez silo. A silagem, pessoal, já vou mostrar ali para vocês e já mostro mais ou menos como que funciona ela. O marco da propriedade, pega dali de onde eu estava ali no começo. Ele vai nessa linha aqui, até lá na rua. Lá onde está aquela plantação de goiaba, café, ela tem uma estrada que passa um pouco antes e é a divisa da propriedade. Depois ela vai um pouco para cá, ela entra em diagonal e dá a volta. Mas eu vou andando com vocês, para vocês terem uma dimensão melhor. Essa aqui, pessoal, é uma oportunidade porque é uma tela em branco. São poucos terrenos hoje que são planos. E como é um terreno pleno, você consegue fazer uma casa-sede aqui, um sobrado, um centro de eventos. Pode fazer uma plantação também. Se você quiser, faz a casa. Tem uma vista incrível para a represa, que a represa está logo ali. Daqui dá para ver ela. Está vendo lá no fundo? Ali é a parte da represa. Logo para a esquerda ali, na reta, já dá para ver a prainha. Então você vai estar aqui, vai estar vendo o movimento lá da praia. Vai estar vendo que aqui, no final de semana, dá bastante movimento de lancha. Então, às vezes, você não quer vir lá para a Lemoa, mas quer ficar vendo essa vista incrível. Você vai ter esse privilégio aqui. Então, aqui você faz uma casa, dois andares, um sobradinho, uma varanda. Faz uma hortinha do lado, para consumo mesmo. E sobra bastante terreno ainda, sobra bastante quintal. Para fazer um pomar com várias árvores. Ou se quiser fazer um empreendimento também. Nada impede, porque aqui, bastante gente planta café. Inclusive, o vizinho aqui do lado, planta café. Ali na frente, já tem uma plantação de goiaba. Do outro lado, tem uma plantação de café também. E aqui se planta muito essas variedades. Tem bastante gente que cultiva o abacate. E alguns acabam até exportando para o Seasa. E aqui, para quem não sabe, pessoal, tem aquela goiaba. É uma qualidade dela que dá quase goiaba de 500 gramas, 600 gramas. É uma goiaba maior. Que, para quem está acostumado em São Paulo, vê lá no Seasa aquelas maiores. Algumas podem ser daqui. Dessa região aqui do Paraná. A gente está chegando agora no final do terreno. É, eu estava mostrando para o pessoal que o final do terreno, ele dava nessa estrada. Inclusive, tem um caminho para ir para uma parte da represa aqui. Dá para o pessoal colocar o barco aqui embaixo? Dá para a pessoa descer com o barco aqui. Não tem problema nenhum, o pessoal deixa. Não, o pessoal deixa. Aqui tem esse privilégio das pessoas serem receptivas. Serem pessoas amigáveis. Inclusive, aqui você vai passar essa estrada aqui. A parte de baixo dela lá. Tem um cultivo de café. Tem até um secador de café ali. Daqui eu acho que não dá para ver muito bem. Mas tem uma parte do secador de café. Está bem mais para baixo. Essa parte aqui é a divisa de trás do terreno. Então, ele pega essa parte ali da caixa que ele colocou. Isso. Ele pega desse cupim aqui. Espera aí que eu vou dar uma ouvinte aqui com vocês. Para vocês verem melhor a dimensão. Essa aqui é a estrada. Está vendo? Ela é toda de terra também. Mas é tudo fácil acesso. Até onde meu pai está ali. Está vendo? Nessa linha reta. Essa aqui é a perspectiva de trás. Pode ver que ela pega em linha reta dali do canto. Vai até lá na frente onde a gente saiu. Até onde eu estou aqui. E daqui. Ela vem para cá. Até onde meu pai está. Depois ela pega na diagonal. E vai reto de novo lá para frente. Vou andando aqui. Ali na direita. Tem a parte da silagem. Que eu já vou mostrar para vocês. Para quem não conhece. Eu vou falar como é que é feito o procedimento. De silagem. Para que ela serve. Enquanto isso. Uma terra boa. Ele plantou a aveia. Agora a produção da terra. Então quando entra um plantio e outro. Eles costumam plantar a aveia. Ou eles tombam aqui mesmo. A própria terra. Que ele serve como um adubo. Esse daqui é o pezinho da aveia. Olha lá. Tudo plantadinho a aveia. Tem o restinho dos milhos. Olha lá. Pode ver que ainda ficou alguns resquícios. De plantar as plantações. Que eles fizeram. Uma terra boa. É uma terra boa. Faz tempo que não chove. Mas é uma terra boa para plantio. Dá para ver pela quantidade de silo que ele tirou. Dessas três quartas de terra. Ali na frente. Aquela parte branca. Faz parte do terreno. Inclusive a silagem. Que eu falei para vocês. Você quer explicar um pouquinho mais. Sobre a silagem. Como é que funciona para o pessoal. O processo da silagem. O milho. Quando passa. Do ponto do consumo humano. A gente pega o milho. Milho verde. Para consumir. Ele passou daquela fase. Entre a fase do consumo humano. E a fase do milho. Ficar pronto para debuiar. Para poder dar para as galinhas. Aí entra onde eles vêm com o maquinário. E fazem o processo da silagem. É o maquinário que vem moendo o milho. Colocando na caçamba. Das carretinhas. Dos caminhões. Ou do próprio trator. Aí eles fazem um buraco no chão. E coloca. E cobre com aquela lona. E é onde ele fica ali no processo de fermentação. Aquele álcool que exala o milho. Aquilo solta um nutriente muito bom. Para engorda dos animais. Engorda dos bois. Dos gados. Dos gados em geral. Em geral. A gente está chegando aqui na parte de trás. Da propriedade. Na outra parte. A divisa eu não cheguei a comentar. Mas ela pega essa parte aqui. Um pouco para cá do... Pode ver que está meio... Está meio arado aqui. Arado, né? Essa parte aqui é a divisa. Ela pega para cá para a esquerda. Aí que divisão. Aí que você pega a cidade aqui. Você pega a lemoa. Pega a represa. Essa parte aqui, ó. Não sei se deu para escutar, pessoal. Meu pai estava falando dessa parte da visão. Dá para ser construído até uma casa aqui. Nessa parte aqui, né? Você, né, Kaique? Eu acho que fica uma visão para a lemoa. Fica uma visão para a represa. Tem aquela... Imagina chegar no final de tarde. E você ver o pôr do sol. Que agora, nessa época, ele está se pondo ali naquela parte. Então fica uma imagem muito incrível, né? Olha, Kaique. Se fizer uma casa recuada um pouquinho para trás, colocando nessa mesma posição, ele pega ali, olha. O amanhecer e o entardecer. Ele não perde um minuto do sol. Isso, olha lá. O amanhecer vai ali. Ele amanhece ali. Aquele morro ali já é São Paulo, Kaique. Você sabia? Aquele morro lá? Isso. Não aquele um peladinho. Aquele um lá é a divisa. Ah, aquele ali, ó. No meio, entre um e o outro, passa o rio Itararé. Aí, que interessante. Então, aqui, Salto do Itararé também é divisa com São Paulo. Às vezes eu esqueci de dar essa informação, mas Salto do Itararé é divisa com São Paulo. Da Alemoa até Salto fica nove quilômetros de estrada de terra. E logo depois de Salto já vem Barão, né, pai? Se eu não me engano. Barão de Antonina. Barão de Antonina, que já é São Paulo. Aí, eu vou mostrar aqui. Meu pai tá bem na divisa aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele pega aqui, olha, cortando reto. Sai lá naquele posto de luz lá, tá vendo, filho? Naquela parte reta lá, né? Isso. Isso, olha lá. Tá vendo? Então, ele vai daqui até lá, olha, no cupim. Pega um pedacinho da estrada aqui. Pega beirando a mata. Passando aqueles pés de cana. Vem beirando o café. Sai na estrada. Aquela parte da frente da estrada é maior. Tem outra aqui. Você pode fazer a entrada e saída ou deixar as duas. Ela pega da parte de lá, daquela divisória que eu falei pra vocês, que só tá plantada ali por estar. Essa parte aqui é a parte da divisa, de baixo. Daqui pra cá já é outro vizinho. Essa parte branca aqui é a parte da silagem, que a gente explicou quase agora. Pode ver que tem bastante, saiu bastante silo. Então, é uma terra muito boa. Tem muitos cultivos aqui na região. Tem essa colina aqui na frente também, que é uma vista muito legal. Pode ver que a gente tá repleto de paisagens diferentes, assim. A gente olha pra todos os lados, né? Que a gente olhar. A gente tá vendo a natureza. Tá vendo umas plantações. Pena que não vai dar pra abrir o silo, porque não tá na hora de abrir ainda ele. Ele tem que ter o seu tempo de fermentação. Não ia mostrar pro pessoal. É colocado uma lona, é compactado bem. Quanto menos ar tiver dentro, melhor fica o silo. Ele vai colocando, vai passando o contrator em cima pra ficar bem compactado. Aí ele não entra ar e não corre risco de embolorar. Aí, mais uma informação que a gente teve. Legal. E comenta aí, pessoal, nos comentários, a diferença de uma cidade grande, né? Que eu tava comentando. Pra todo lugar que a gente olhe, tem uma natureza. Pra quem não sabe, eu vim de uma cidade grande. Vim de São Paulo. Então, já tô há cinco anos aqui nesse paraíso. Já tô, assim, eu ainda fico encantado toda vez que eu vejo. Porque lá em São Paulo eu olhava pra todo lado. Eu via prédios. Eu não via uma represa. Eu tinha sempre aquela correria do redor. A gente mostra pra vocês a beleza do nosso redor. Aqui pra cidade, né? Que são 30 quilômetros daqui pra Siqueira. Isso. Tem Siqueira Campos também, que é um... Onde estamos é uma parte de Siqueira Campos. Só que pra chegar no centro, fica a 30 quilômetros. Se pegar aqui uma linha reta, mais ou menos, dá até menos. Mas se for pela estrada aqui, dá uns 32 quilômetros por aí. Aqui é um lugar ótimo pra quem gosta de pescar. Tem uma boa variedade de pesca. Na represa tem mais de 90 espécies de peixes. Tem um polo turístico ali na Lemua muito grande. E tá chegando a nossa embarcação nova, hein, Kaique? Isso. Inclusive, a gente até tinha um barco há um tempo atrás. E acabamos comprando outro agora. Queríamos um melhor, mais estável. É isso aí. Bem que nós poderíamos fazer uma filmagem do barco depois, né, Kaique? Isso. Depois eu trago uma atualização pro pessoal de como é aquela parte de baixo ali. Pra chegar aqui naquela rua, que traz até a propriedade aqui. Pra vocês verem como é que é. Eu vou fazer um takezinho também da represa lá na prainha. Pra vocês verem como é que é a prainha da Lemua. Eu vou fazer um takezinho também do barco. Então é isso, pessoal. Eu sou o Kaique Arafate. E esse é um vídeo exclusivo pra imobiliária Baiti. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.